Música Fala aí pessoal, aqui fala o Pixel e eu sou o Jouto para mais um vídeo Estamos aqui com esse abusador de animais chamado MC Ender Fala galera, aqui fala MC Ender e eu estou para animais, só que não, mentira, no bom sentido, claro Esse é meu carro E eu estou de astronauta hoje pessoal Então vamos parar de enrolação e vamos logo para a jaça da partida E já volto Bem galera, voltamos aqui, já estamos aqui de volta e estamos no mapa aquário Agora a gente foi jogar mais nesses mapas novos, tá galera, ele está dando um lag do capiranga aqui É verdade Acho que travou Travou, travou, travou para mim Ih, já era, já era, ferrou o cara, está atacando flecha explosiva, socorro Ai, fodeu, fodeu, morri Morri Não morreu não, eu estou vendo você Você está me vendo? Estou parado no ar? Não, é, não, você está na água Uma flecha no peito Ah, uma flecha no meu coração Ah, agora travou para mim Ixi Eu estou no, eu estou no verde claro Esse é o mapa do JV Ah, travou de novo galera Caramba velho, esse servidor está lagado Lagado é pouco Lagado está Lagado é o MC Games Isso é lagado Nossa, oi, eu estou rodando a 69 FPS Isso daqui Ah não, agora caiu para zero Eu estou em 0 FPS 1,45 voltou, graças a Deus Ai, voltou Está com um pouco de lag, mas voltou Vai, a gente come a maçã dourada Bebe a poçãozinha Ai, filha da puta Ah, filho da puta Me matou Eu vi o cara te matar É, eu vou ficar expectando ele Ai, bem galera A gente já volta em Hashtag hip pixel Hashtag hip pixel, galera Vamos aí Mano É, eu ainda não parei de gravar, tá? Mano, que bugado Não estou, né? Você viu? Mano Esse cara está comendo maçã dourada E aí fica bugando É, a maçã bugada É, então galera A gente já volta na próxima sala e fui Bem galera, voltamos aqui Agora a gente está no mapa Mario Land E vamos lá para o seu Joc Quem é que gosta de Catmario? Diz aí nos comentários Catmario é para lixo Eita, quase que eu já caio Mas eu já fiz um vídeo É, eu sei Eu dei dislike Vai estar aí na descrição, galera Eu dei dislike Cadê você? Ah, eu estou em uma ilha Serve? Eu estou de diagonal para o cogumelão Eita, mano Me está caramba Eita Eu só estou ouvindo aqui Eu acho que também está gravando isso Que bonito Nossa, o cara já morreu E o outro também Tá, então vai para o Fist Quando eu disser Peraí, vai lá embaixo Vai lá embaixo Que é Mais seguro Tá, peraí Com a minha maçã dourada Cara, se eu errar essa Flash Quer dizer Se eu errar essa Enderpeel Vou ficar muito curto Acertei Ah, filho da puta Errei É, vai ter que ser na base da ponte mesmo Galera, desculpa Obrigado Se eu cair, não é culpa minha É culpa do Fernando Ô, maldição Peguei por trás Matei Combei Nossa Combei Caraca Combei Matei Matei três Ah, tô te vendo Oi Caraca, mano Eu tô aqui em cima Boa Maçã dourada Ah, que bosta Mesmas coisas, cara Pelo menos tem Flash aqui É Nossa Pior é mesmo Se você mudar a bota E o Ah, você ali? É, sou eu aqui em cima, velho Eu dominei essa porcaria Eita, mano Eu tô ouvindo tira Eu tô ouvindo batalhas, velho Sou eu Você levou um susto Né? Tem alguma coisa de bom aí pra mim? Não, eu não tenho nada de Dima Alguma coisa delícia Eu não tenho nada de Dima até agora É, eu só prefiro Eu tenho calço Tem gente subindo aqui, cara Não, cara Eu vou matar ele Pode deixar Eu vou pegar só os blocos pra gente fazer ponte, tá? Uhum Já matei, já Pronto Easy É, GG É, GG É, GG É, GG Esse cara É mais easy Me matar esse cara Com Luxcolor Luxcolor Opa, calça de Dima aqui Perfeito pra você É, eu vi Eu matei o cara Ele tinha uma espada com afiada e repulsão Jeff Ô, tá ligado? Tipo, eu caí pra baixo Direto Eu caí tudo Opa, bota de Dima Agora se falta o peitoral e Capacete pra mim Eu tenho capacete de Malha Entendeu? A última malha da moda Você não tem capacete de ferro aí pra mim, não? Peraí, só tá nós dois e mais ele Beleza Pode deixar que eu mato Aí eu ganhei os créditos e você não Entendeu? Beijos Ih, matei o cara GF Matou, é Peraí Peraí, moço Peraí Eu tô comendo uma sal dourada pra regenerar a vida aqui Ai, fudeu Ele tá em cima de mim Fudeu Fudeu Fudal gereu, galera Fudal gereu Só os sordes entenderão É, filho da puta Morre, caralho Easy Easy Ai, caralho Viado Só ganhei 25 créditos Que louco E o filho da puta ainda ganha, né? 200 mil reais de crédito Ô, seu puto PIX Hashtag Pixel Easy Hashtag RIP Pixel, cara Só pra não falar que eu sou Easy Porque se eu tivesse com o Fudim Eu te matava Ah, eu matava nada, pessoal Eu tô com... Repulsão dois, filhão Você tá aqui longe Ok, aham Eu tô sentindo que eu não devia ter descido lá, cara Aonde? Ah, tá Vamos pra outra partida, galera E já volto Bem, galera Voltamos aqui Estamos no mapa CID E eu tô uma bosta É, eu também Eu vim com as full chain Com capacete de ouro Tem algo a pronunciar? Eu não Ah, eu tenho a pronunciar Hashtag BlankBlazeHacker Ele é hacker Ele foi banindo da MC Games Porque eu tava online na hora Toma Abraço E também meu headset Tá machucando minha orelha Por que que você pulou? Eu? Eu pulei onde? Ah, eu vi você pulando em algum lugar, né, cara? Ah, eu não pulei em algum lugar nenhum Então eu vou pra ilha desse cara Ah, pode ir As ilhas aqui são mal longe O cara tá pedindo time Não aceita A gente já tá de time Aceita e mata ele Claro E não É, trai, trai Trai o cara Claro Claro, olha como se um cara se trai, velho Na espadinha de Dima só Nossa, eu tô vendo que ele vai vim pra minha ilha, velho Ele soube aonde é? Só lhe olhar Cop de fine Vai, eu tô indo pro meio, tá? De ponte mesmo Se eu te matar, você fala assim Ah, que é pela puta Eu tô te vendo, tá? Eu sei Será que ele deixou o baú dele? Nossa, o cara deixou o baú dele, cara Nossa, fera Nossa, tá travando Agora eu tô com pitoral de Dima Morreu, morreu, morreu Ah, filho da puta Me matou Hashtag pixel Te mataram também? Nossa, o da Flash Gamer tá com aquele bug lá, sabe? Ah, sei Não, mas eu consegui dar hit nele Não sei, mas ele tá com aquele bug E ele também tá lagado Aham É, então vamos, galera A gente vai tá aqui na próxima partida E já volto Tem algo pra anunciar? Eu tenho O que? O meu headset machuca muito a cabeça É, então eu já volto Bem, galera Voltamos aqui Agora estamos de novo no mapa Seja porque eu não observei O que a gente tava fazendo E olha o que eu escrevi no chat Padilha Vote 13 Puta, cara Você não disse isso Eu disse sim Fuuu Apesar de eu ser do PSDB Por favor Não faz propaganda Ninguém tá patrocinando a gente Eu tô zoando Tão me patrocinando pra fazer O YouTube pode cancelar esse vídeo Só porque eu quero meu dinheiros O Pixel tá me devendo dinheiros Onde que você tá? Coloca água na sua ilha Água? Ah, já morri já Cai Cai morto Eita, eu não assisti Eita Fiz espada de ouro Que ótimo Oh, beleza Gastei todas as minhas sticks Fui pro meio Falou Eu sei porque Eu sei me tacou muito pra cima Caraca, buguei Nossa Ai, o Padilha O Padilha Ai, é você Eita, peraí Tem um cara aqui Tem um cara aqui Me ajuda Nossa, que maldição Matei ele, matei ele, matei ele Depois que eu combo o cara Ai, filho da puta Me matou Caralho Nossa, eu amo aquilo Atrás da outra O cara mata você Ele mata Eu mato ele Daí vem outro cara Atrás de mim E vem me matar Filho da puta Aí ninguém vai matar ele, né? É, então bem galera Voltamos na outra partida E já volto O vídeo tá com uns minutos E eu não vou parar Fala você Que bom Então já volto Bem galera Voltamos aqui Estamos no mapa Paris Novamente Bonjour, merci Não, a gente ainda não jogou nesse mapa Ah, jogamos sim Foi o primeiro que a gente jogou Mentiroso Eu não sei, cara Qual o problema De não saber Tá, eu só sei Que eu vou subir Uma torre de terra Se você vê ela Aham Claro que eu vou ver Uma torre de terra Daí vai um VIP E taca Ah, você tá do meu lado, cara Eu sei Vem pra cá Ou não Melhor Vai pro fist Sabe uma torre E vai pro fist Uma torrona Tô com a voz um pouco bugada Você tem alguma coisa aí Que não presta? Tô com uma espada de ouro Tô com calça e peitoral de chain Eu tenho Zero blocos de terra Ah, bugou Ah, lagou Lag, 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 lag Ai, lagou Ai, lagou Ai, lagou De novo Foi fist Nossa, caiu lá no alto É, água Eu tô indo aí também Nossa, eu não tenho água Eu não sei como é que eu vou descer, cara Sem água Eu tenho água Eu tenho água aqui Ah, beleza Eu tô descendo Não Nossa, caiu onde eu queria Bom dia Bom dia Tem um cara ali embaixo Tem alguma coisa boa aí? Boa, espada de pedra Ah, eu já tenho uma espada de pedra Não Não Vamos descer lá aí com o balcário Eu só tô com um quatro Equivalente a um peitoral de dima Só tô com um quatro de armadura, cara Ele tá com o dima Morri Morri também Nossa senhora Aí vai outro e morre também Olha lá Vai morrer todo mundo Eu não tô vendo Olha lá Todo mundo vai morrer pra esse cara Eu não vi Mas de qualquer jeito Eu tô aqui Então bem, galera A gente volta na próxima partida E já volto Nossa, briga de fulgima Briga de fulgima Dutka dutcha Dutka dutcha Vai logo Vai, então Vou pronunciar Já volto Dutka dutcha Dutka dutcha Dutka dutcha E já volto Bem, galera Voltamos aqui Agora a gente tá no bom e velho Modernized Quem gosta de Modernized Diz aí nos comentários Odeio É E tem gente falando aqui comigo no Skype Não sei se vocês ouviram mais É o Porta, não é? É o Porta Cês conhecem o Porta, galera Ah, beleza Ai, tem gente indo pra minha ilha Eu tô ouvindo o som Não sou eu não Eu também tô Eu não Ai, filho da puta Me matou, me matou, me matou Ah, matou, filho da puta Só porque a gente tá no Modernized Pé de caralho Que saco Cara, o cara vem que nem um jato Ele tá com Ele tá fudindo Ele tá Acho que ele tá de time com o Gustavo BR Não, ele tá com o TNT na mão e vai explodir Nossa, velho Os caras vão tretar na minha ilha Eles tão de time, cara Filhos da puta Ô, Fernando, você tá no Fist? Uhum É, eu tô vendo você Eu tava, né? Morreu E faleceu E faleceu Eu pereci É Então, galera Acho que vai ficar por aqui o vídeo Foi um vídeo bom A gente pelo menos ganhou uma, né? Galera Daí Quem será que ganhou, né? Quem será? É, quem será que ganhou, né? Foi o Fernando, é claro Ele é melhor nos Skyhors Que eu não entrei nos Skyhors Então, galera Acho que o próximo vídeo aí Vai tá sendo com o Puerta E... Tem algo pra anunciar, galera? Ô, Fernando Ah Tem algo pra anunciar, Luciana? Atenção, atenção MC Slime 8 não participará No próximo vídeo Ah 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 E boa noite Pim, pom Tá bom E... E... E bem, galera Esse foi o vídeo de hoje A gente vai tá aqui Eu tô todo peladão aqui Eu ainda vou arrumar a skin Ainda é uma das promessas Que eu ainda vou fazer Enquanto eu estiver vivo Então, galera O vídeo vai ficando por aqui E... Batata E... Batata Fui Falou Falou Falou